Eu falo pra você, o cara que tem envolvimento com o crime organizado, ele não divulga, ele não quer mostrar que ele tem envolvimento e o cara quer passar batido. Quem fica pra enaltecer, né, os ratoeirinhas de quebrada. É os moleque que, pá, pra querer se aparecer, às vezes, no grupo de amigo, se aparecer com as menininhas. E numa dessa pode até se lascar, né, porque ficar pagando o que é, tromba um cara que é. É, mas... Fala assim, vem cá, fio, cê tá falando aí, cê é, vamos ali, cê é mesmo. Talvez os caras, é, tipo, se ele entrar numa dividida com o cara, com certeza, tomou invertida, mas... É, porque tem muitas tretas que acontecem, de balado, caralho, o cara chegar e falar, mano, e aí, mano, aqui é o... Mano, eu sei o quê, e o cara não é porra nenhuma. Aí o cara chega e fala assim, ah, demorou, cê é. Aí vai e chama o cara que é mesmo, aí os caras brotam lá e falam, vamos lá, amigão, vamos lá. Não, não, eu não sou nada não, eu tô brincando. Vamos ali, vamos participar do tribunal e vamos ver. Isso aí tem muito cara que pega carona no nome, e aí o cara fica ouvindo como que é, sabe tudo, fica procurando, pesquisando, fica ouvindo o bichão, é, aí escuta o barato, escuta as palavras e começa a falar. Falar em sintonia, o moleque mandou aqui pra você comentar do molequinho que fez um vídeo essa semana, é, xingando os ROCAM. Aquele moleque que prendeu a moto dele, cê não perdeu nada, irmão. Não vi, não. Não perdeu nada, não perdeu nada, o vídeo é uma bosta. É uma, vou explicar o que que foi, prenderam a moto lá naquela operação e tinham umas oito viaturas da ROCAM. Aí prenderam a moto do moleque. Tá bom, vamos botar pra ele ver. Põe, põe, põe. Cê arrota a tromba esse moleque aqui, ó. Tava aqui, acabando de tirar do rodrigão, rapaziada. Os polícias prenderam todas as motos, certo, minha família? A minha 160 que eu tinha acabado de comprar, nem fiz o else pra vocês, certo, rapaziada? Levaram a despedida um beijão que o moleque tá comendo o negócio, rapaziada. Na alteração, vou deixar os vídeos aí nas próximas histórias aí, os caras eram um papo, minha família, na alteração, ó. Aí, rapaziada, esses caras muito comédia, né? Aí, ó, fica vendo. Tá louco, tá louco. Levou a pop, a 160, minha família, que eu comprei hoje, a 170. Falou que tava sem fraca, certo, minha família? Compramos hoje. Olha os cois aí, olha os comédios. É nóis, seus recalcados. O olho do Nutt começa a ver tremendo. Nossa, você nem fala. Nem fala, irmão, hein? Olha. É revolta, hein? É revolta, hein? Mano, eu vou falar de verdade. João mandou aqui, valeu, João. É nóis, tamo junto. Eu vou falar de verdade. Quantos anos esse moleque tem? Onze, doze? Deve ter uns doze, mano. Os doze anos. No máximo, treze, quatorze anos. Uns doze anos. Uma criança dessa aí, isso aí é uma criança. Ele é uma criança. Ele... Esse moleque, ele tá vivendo no meio. Ele tá sendo induzido a isso. O meio que ele tá vivendo... Você é uma semente do mal. Mas assim, ô, Cássio, vou falar pra você de verdade mesmo. É... Eu acreditava muito que era uma semente do mal. Até eu fazer um trabalho com a professora Patrícia. Eu não acreditava que mudaria. Por exemplo, não dá pra mudar um moleque desse. Já era. Vai virar bandido, vai trocar tiro com nós, ou vai trocar tiro dentro do meio dos bandidos e vai morrer. Isso aí não vai durar até os vinte e cinco anos. Na minha cabeça, um tempo atrás, alguns anos atrás, eu achava isso aí. Não tinha esse pensamento. Até eu fazer um trabalho com a professora Patrícia, lá em Itacoaquecetuba, com crianças mais ou menos desse nível, assim. Uma molecadinha, mini bandido, se vestia. Começamos a trocar ideia. Sabe o que é isso aí? É carência, mano. É influência também. Não, não. Isso aí é carência. Isso aí é falta de ter um pai. É falta de ter uma mãe. De ensinar o caminho certo. Ou, às vezes, até tem. Só que a mãe tá onde? Tá vendo... Tá se matando lá? Lavando... Lavando a roupa, limpando a casa. E o moleque tá sendo criado pelo mundo, mano. Mas foi o que eu falei. Às vezes, esse moleque chega dentro de casa e ele não fala desse jeito aqui com a mãe e com o pai, entendeu? Aí a mãe e o pai tá vendida, não sabe o que tá acontecendo. Pode acontecer também. Você entendeu? Agora, aqui, pra mim, isso é a minha simples opinião. Aqui, se eu estou lá com as equipes da Roca, eu não ia descer e abater do moleque. Não, nem dá. Sabe o que eu ia fazer? Pegava ele, pegava o celular dele e falava, cadê seu pai e sua mãe? Entendeu? Chamava o pai e a mãe, levava pro DP. Ia dar o quê? Nada. Mas só que, quem tá vendo ali, quem tá olhando a situação, fala, opa, o polícia tomou alguma atitude. Eu acho... Não tô falando mal, não tô comentando da ocorrência. Eu tô dizendo o que eu faria. Sim, sim. O que eu faria. Porque você deixar o moleque ficar falando ali, tem uma hora que ele ainda fala assim, ah, não fica olhando pra mim de rabo de olho, não, pro polícia, entendeu? Ô, Raimão, vou falar pra você, na moral, isso daí, ó, me dói o estômago, cara. Não, assim, olhando pelo lado profissional, policial, na hora, na... Lógico, de repente, a gente poderia, de uma certa maneira, até de uma maneira mais inteligente, reprimir esse moleque. Exatamente. Pra abafar. Pra dar um choque, né? Pra dar um choque, mas eu vou falar... Pra dar um choque, leva lá pro DP, deixa ele com... Não, cara, se você chama a mãe dele, a mãe dele, chama o pai dele, ia dar um trabalhinho, ia... Pegava a mãe e o pai, chegava lá pro doutor, chamava o delegado, falava, doutor, trouxe aí, porque o moleque tava falando, xingando a gente lá. Não ia dar nada, não ia dar nada. Não ia dar nada, é. Mas aí, o fato de quem tá olhando, porque o que acontece... Podem estimular. Podem estimular, exatamente. Era a palavra que eu ia usar. Só que aí, é muito louco, é muito louco o barato que nós estamos fazendo agora. Eu vou até anunciar em primeira mão aí, de repente, é a primeira... Vou falar a primeira vez sobre isso, não tinha falado. Nós estamos trabalhando, eu e mais alguns amigos, médicos, empresários, Gustavo Taza também, é... Estamos montando um instituto pra conversar com esse tipo de criança. Legal. Muito legal. Pra pegar esse tipo de moleque aí, que a gente acha que não tem mais jeito, e começar a dar um norte. Sabe por quê? O que esse moleque sabe da vida? Nada. O que ele sabe de oportunidades no mercado de trabalho, de repente? Oportunidades de estudo? Ele não sabe nada. A única coisa que esse moleque aprendeu na quebrada... É gíria. Falar gíria, que o fulano é o mais embaçado, que é o ladrão mais pica da quebrada, que roubar é da hora, talvez, é o que ele tá aprendendo, fumar uma maconha é da hora. Mas quem catou na mão desse moleque aí pra trocar uma ideia? Não. Chega aí. Sabe por quê, mano? Esses dias... Tinha um moleque lá querendo fumar maconha. Ele... Eu tinha catado já eles, pá, quando eles me viram, jogaram, dispensaram, perto de casa. Aí eu, pá... Ô, chega aí. Para. Beleza? Aqui não. Aí esses dias... Aí fiquei sabendo quando eu tava, os moleques fumavam. Quando eu não tava, os moleques fumavam. Quando eu tava lá, os caras veiam meu carro lá e não fumavam. Fumava 12 por 36. É. É isso aí. Isso é o fim da frente. 12 por 36. Aí esses dias eu dei uma incerta. Eu tava num dia que eu acho que os caras não tavam esperando, pá. Os moleques subiu, viu? Lá eu travou. Travou. Moleque travou, mano. Puta, e agora? Não vou mijar, mas aí não vou acender, que se acender vai ficar louco. Então, o moleque, pá, meteu um zígado e daqui a pouco saiu. E ele saiu meio... Falando, fazendo gracinha. É, que tá embaçado aqui, não sei o que lá. Aí eu... Ô, filho, chega aí. Vem aqui, criança. É um moleque que... Pá, é filho da menina que eu cresci com ela. Aí, mano, comecei a trocar ideia. Uma ideia reta mesmo. Já que ele tá querendo ser malandro. Tem que sentir... Já que ele quer ser malandro. Eu dei aquela ideia reta mesmo. No fundo do zóio, pá. Aquela ideia firme que ele sentiu. Ele falou, mano... Aí, daqui a pouco, eu catei o moleque e comecei a falar... Você quer o quê da sua vida, mano? Qual futuro? Você tem 16 anos. Você não trampa. Você vive o dia inteiro fumando maconha. Você é maior desgosto pro seu pai e pra sua mãe. Você só dá dor de cabeça. Quando eu falei isso aí, o moleque baixou a cabeça. Aquele choque nele, né? Baixou a cabeça, mano. Ele foi murchando assim, ó. Não, mano. Eu queria melhorar e tal. No final, eu fiquei com dó do moleque, mano. Daqui a pouco, eu tava dando conselho pro moleque. Daqui a pouco, eu tava dando conselho pro moleque.